Um motorista provocou um acidente na área central de Poços de Caldas e fugiu, abandonando o veículo na noite desta segunda-feira. Para a Polícia Militar, o motorista do veículo modelo Fiat Palio relatou que seguia pela Rua Santa Catarina e passou pelo cruzamento com a Rua Marechal Deodoro, já que o semáforo estava verde para ele. Porém, ele foi surpreendido pelo carro modelo GM Classic, que avançou o sinal vermelho e atingiu a lateral da frente do Palio. Após o acidente, o motorista e a passageira do veículo, que provocou o acidente, eles saíram correndo, abandonaram o carro no local. O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran e o Palio, que estava com os documentos em dia, foi liberado do local ao motorista. Porém, como não havia condições de rodar, foi também removido pelo guincho, que foi acionado pelo proprietário do veículo. Que coisa, hein, gente? Mais um caso que nós temos de dano a outra pessoa e o causador do acidente aí simplesmente fugiu. Cascou fora dali, que absurdo, né? E até o passageiro ou a passageira também fugiu no momento em que eles saíram correndo. Tomara que também haja uma investigação nesse caso para tentar entender o porquê dessa fuga, se foi apenas pelo dano material, porque você abandonar um veículo na via é no mínimo suspeito.